Olá galera, eu sou a Cris Leone Guimarães aqui do canal Dicas para Cris e hoje, já que não estamos com eventos, eu vou aí com uma dica para vocês de bolinho de arroz vamos tentar fazer um bolinho de arroz um pouquinho mais saudável bolinho de arroz nunca é muito saudável porque é uma fritura mas a gente tenta colocar alguns ingredientes que são um pouquinho mais fixos, um pouquinho mais saudáveis e ajudam aí a balancear os nutrientes no nosso organismo na sua casa também sempre sobra um pouquinho de arroz, às vezes de um dia para o outro aqui em casa não é diferente, então vamos lá, vem comigo, se inscreve aí no nosso canal se você está assistindo pelo celular ou pelo computador, seja por onde for deixe seu like, seu joinha, é muito prático e muito importante para o nosso crescimento e a nossa satisfação e se inscreve aí no nosso canal e vem comigo para ver quais são os nossos ingredientes claro, o arroz isso aqui gente é farelo de trigo tá, muito bacana, eu uso muito aqui nas nossas receitas esse daqui é farelo de aveia, tá nós vamos usar também amido de milho ovos eu vou colocar alho e cebola no nosso tempero e cheiro verde e um pouquinho de fermento em pó vou colocar aqui os nossos ingredientes e bora lá e já se inscreve aí no nosso canal também continuamos aí ó galera, vamos lá então o que nós colocamos até agora, olha, dois ovos, eu vou mostrar para vocês meia cebola bem picadinha, eu amo cebola e alho e além de se fazer muito bem para a nossa saúde e coloquei também o cheiro verde, tá, aqui eu coloquei só a cebolinha porque eu estou sem a salsinha mas você, se tiver aí na sua casa, pode colocar, vou mostrar para vocês então olha lá, dois ovos, cebola, o alho e o cheiro verde, né, no nosso caso aqui a cebolinha e agora nós vamos colocar os ingredientes mais fit, que é o farelo de aveia, o farelo de trigo e a maisena que dá uma liga muito boa para aquela quantidade de arroz que vocês viram, eu coloquei duas colheres de farinha de trigo farinha de trigo não, farelo de trigo, que é esse aqui, ó coloquei cinco colheres de farelo de aveia e duas colheres de amido de milho vai estar tudo aí na descrição, tá ó gente, eu misturei aqui os ingredientes e não deu uma liga muito boa para a gente fritar o nosso bolinho, ó deixa eu mostrar para vocês então o que que eu vou acrescentar? eu vou acrescentar um pouco de mostarda, eu gosto também, não sei se você aí na sua casa gosta, tá ó, você pega aí a mostarda, ó e dá uma espreizada, aí de um tanto a minha mostarda está acabando mas ela além de dar um gostinho muito bom, tá a gente vai dar uma liga melhor e vou colocar também um pouco de requeijão, tá se você não tem o requeijão, você pode colocar um pouco de leite vou colocar aqui aproximadamente uma, duas colheres de requeijão e vou misturar para ver como que vai ficar a nossa liga, tá simplesmente esse bolinho vai ficar divino depois eu vou mostrar a consistência e o sabor para vocês ó pessoal, eu coloquei aqui mais uma colherada de requeijão para dar uma consistência boa coloquei também um pouquinho de caldinho de galinha que eu tinha em casa em pó e meia colher de fermento em pó o nosso óleo já está aquecendo e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a consistência que ele fica, tá vem comigo olha lá galera, nossos bolinhos prontos delícia e vou mostrar a crocância para vocês ó, aqui ele fica todo cracalentinho vou abrir aqui e mostrar um por dentro tá quente ó lá saindo fumaça, cheirinho verde tá então espero que vocês tenham gostado se inscrevam aí no nosso canal nos siga lá no Instagram, Crisleana Guimarães para poder acompanhar muitas ideias um grande beijo e valeu!